Bom dia, meus amigos! Hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho mais sobre aquela ideia de revisão do primeiro ano, visto que isso aí é o nosso objetivo no momento, em documento até mesmo oficial. Tudo bem? Então, hoje nós vamos relembrar, a gente chegou a comentar isso aqui no período de nivelamento, mas a gente vai dar uma relembrada do movimento circular uniforme e circular uniformemente variado. Beleza? Então, esse é o nosso foco, nosso objetivo agora no momento. Beleza? Então, um resuminho de um movimento circular uniforme aí. Então, o exemplo que eu vou usar aqui é o mesmo exemplo que eu usei em sala de aula no nivelamento, que é aquele carro fazendo, por exemplo, uma rotatória, fazendo um queijinho, um balão, como você preferir aí. Beleza? Digamos que o movimento é completamente circular, bonitinho, bem circularzinho mesmo, com um centro, tem um raio, tudo certo. Beleza? Então, quando o carro estiver, por exemplo, nessa posição aqui, quando ele estiver exatamente nessa posição, a velocidade, a gente sabe que ela é o quê? Tangencial, basicamente, a curva. Então, se a curva está aqui, a velocidade é tangencial mais ou menos nessa direção. Tudo bem? Vamos supor, por exemplo, com velocidade constante, porque a gente está falando de movimento circular uniforme, ou seja, aquilo no qual o módulo da velocidade permanece constante, porque nitidamente você consegue perceber que a direção da velocidade vai alterando, né? Quando ele está aqui na horizontal, por exemplo, a velocidade horizontal, quando está na diagonal, diagonal, quando ele está na vertical, vertical, diagonal, diagonal e assim por diante. Tudo bem? Mas o módulo é possível que ele mantenha-se constante. Tudo bem? Beleza, então nós temos o raio da trajetória. Essa velocidade aqui, ela se relaciona com uma outra grandeza representada pela letra ômega, né? E o que é esse ômega aqui? Esse ômega é chamado de velocidade angular ou frequência angular. Basicamente, ele está associado com o quê? Com a quantidade de ângulo que esse camarada consegue girar em um determinado intervalo de tempo. Beleza? E sempre que esse objeto estiver fazendo um movimento circular, existe uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Esse ACP aqui, que aponta sempre para o centro da trajetória, né? Por isso que ele é chamado de centrípeta. Tudo bem? Então, uma aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória, calculado como sendo a velocidade linear mesmo ao quadrado sobre o raio. E aí, aqui, surge até um comentário bastante importante, não é da parte cinemática, já é da parte dinâmica, mas é interessante de vocês saberem sem dúvida alguma, né? Que da aceleração centrípeta surge uma força chamada de força centrípeta, que é calculado como sendo a massa do objeto, né? Do corpo ali, vezes a velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. E por que essa força centrípeta é importante? Pensa comigo. Imagina que você está dirigindo aqui dentro do carro. Aí, naturalmente, para você fazer a curva, você tem que pegar o volante e você tem que estercer o volante para que você consiga manter a curva. Se você soltar a mão do volante, por exemplo, nessa posição, o que o seu carro vai fazer? Ele vai ir direto, basicamente, nessa direção. Ou seja, é necessário você aplicar uma força no volante para que o pneu aplique uma força, por exemplo, no chão e o chão aqui, por consequência, vai fazer com que você tenha uma força apontando para o centro, prendendo você, basicamente, no círculo. E aí surge essa força chamada de força centrípeta, beleza? Show de bola. E aqui, as equações, basicamente, de velocidade que a gente acabou de definir, tá? Então, a velocidade linear e a velocidade angular. Velocidade angular, variação do ângulo pelo tempo. Aí, aqui, no tempo, surge uma grandeza que é bastante importante, por isso que ela foi até evidenciada aqui, que é o período, né? O que é o período? O tempo é necessário para realizar uma volta completa. Só que, quando ele executa uma volta completa, pensa comigo no círculo aqui, ó. Então, está aqui o círculo, ó. Ele sai dessa posição, executa uma volta completa e retorna a essa posição. Ele gira 360 graus. ou, em radianos, 2π radianos. Então, qual o ângulo que ele gira em um período? 2π. Sobre o período que é representado pela letra T maiúsculo. Isso é igual a 2π vezes a frequência, porque a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. 1 sobre o período é igual a frequência, né? Ou, o período é 1 sobre a frequência. E por isso surge essa equaçãozinha aí. E a velocidade de mma, distância pelo tempo, né? Se você pegar um arcozinho aqui, basicamente, de circunferência, né? Esse arcozinho aqui, ó, ΔS, esse pedacinho aqui, ΔS, ele é basicamente o raio vezes o tanto de ângulo que variou. Então, RΔθ. E o Δθ sobre ΔT é a definição de velocidade angular, ou seja, V igual a ω vezes R. Tudo bem? Beleza, então estão aí as definições. Frequência e número de voltas por um determinado intervalo de tempo e a frequência angular, a variação angular em um determinado intervalo de tempo. Beleza? Normalmente, esse tempo a gente considera o segundo, né? Para colocar tudo no sistema internacional de medidas. Então, beleza. Questãozinha aí, essencialmente teórica, SPCX 2020, bem recente, né? Ele diz assim, ó. Se um corpo descreve um movimento circular uniforme, então, aí ele coloca aqui quatro possibilidades. A opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas 1, 2, 3 e 4 é... Então, vamos passo a passo. Primeiro, primeiro, é a hipótese que ele está colocando aí, ó. O módulo da força que age sobre o corpo é... Então, o que que acontece, ó? Aqui tem um objetozinho fazendo um movimento circular. E o que que a gente sabe dele? Pô, beleza. Vamos supor, por exemplo, que ele está girando nesse sentido. Eu tenho uma velocidadezinha tangencial, pra cá, né? Mas, esse cara mantém-se no movimento circular. Quem é o responsável, né? Em termos de dinâmica, por fazer esse cara se movimentar em movimento circular, é a força centrípeta. Pensa lá no carro, no volante. Se eu tiro a mão do volante, ele sai direto, ele passa reto, né? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar o volante, eu tenho que estercer o volante, pra que a gente consiga, então, aplicar uma força apontando pro centro. Mantendo, então, o corpo se movimentando em um movimento circular. Então, o movimento circular, mesmo que ele seja uniforme, ou seja, mesmo que ele mantenha o módulo da velocidade constante, ainda assim surge uma aceleração do tipo centrípeta. E essa aceleração do tipo centrípeta está associada com uma força centrípeta. Então, a gente pode afirmar que o módulo da força, independente se o movimento circular uniforme ou uniformemente variado, ele é o quê? Diferente de zero, tá? Então, é diferente de zero. 1, guarda aí, então. Diferente. Segunda hipótese. O vetor quantidade de movimento com o tempo. Daí, vamos lá. Vamos só relembrar. Talvez você não lembre o que é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, que inclusive é o tema da nossa próxima aula, ela basicamente é uma grandeza que está associada exatamente a isso. Quantidade, como que a gente quantifica mais ou menos o movimento de um corpo em cima de algumas variáveis que são fundamentais para poder descrever o movimento desse corpo. Só que dinamicamente, tá? E aí, o que que acontece? Imagina comigo. Eu tenho aqui um carro. Tudo bem? que está em movimento, ou seja, desenvolvendo uma certa velocidade em relação ao referencial. E, da mesma forma, eu tenho uma motinha. Tudo bem? Tem uma moto aqui, ó. Pá, tranquilo. Se movimentando com uma velocidade. Como é que eu diferencio esses dois sistemas aqui? Primeiro, o detalhe que importa para a gente em termos de movimento. Sem dúvida, é o deslocamento. Essa velocidade é uma grandeza fundamental. E a segunda, o que que diferencia, fisicamente falando aqui, basicamente? Uma moto e um carro. Dentre diversos fatores. O fator movimento, ele é muito, muito, muito influenciado por quem? Pela massa do nosso sistema. Pensa comigo, o que que é mais fácil você tirar do repouso? Uma moto ou um carro? Normalmente, uma moto é mais fácil de tirar do repouso. Por quê? Porque ela é menos massiva. E o carro já é mais massivo. O que que é mais fácil? Tirar um carro de movimento, basicamente, do repouso, ou tirar um caminhão do repouso? O carro é mais fácil pelo fato de ele ter menos massa, ser menos massivo. Então, a massa é algo que influencia diretamente o movimento de um determinado corpo. Está relacionado com a inércia desse corpo. Então, aí existe essa grandeza da quantidade de movimento, que é quem? A massa vezes a velocidade. E a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ou seja, a quantidade de movimento, ela vai estar na mesma direção do vetor velocidade. Só que, à medida que esse cara vai se movimentando, o que que vai acontecendo com o vetor velocidade? Ele vai alterando de direção. Então, nessa posição, o vetor velocidade está para cá. Mas, quando ele atinge essa posição, o vetor velocidade está para cá. Ou seja, há uma mudança na direção e no sentido do vetor quantidade de movimento. Certo? Então, o que que acontece? Como existe essa mudança do vetor, que ele está perguntando do vetor, ele faz o que? Ele muda com o tempo. Então, quem é a resposta 2 aqui? Ele muda ou varia com o tempo. Vai depender do que está escrito lá na nossa questão. 3. O trabalho realizado pela força é... E aí, o trabalho, como a gente comentou também, lá no nosso período de nivelamento, o trabalho representado por essa letra grega aqui, o tal, ele fede e ele coça. Tudo bem? Beleza. Então, é a força vezes o locamento vezes o coçante de teto. Então, quando a gente está falando de um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. E aí, pelo fato do módulo da velocidade ser constante, nós temos, basicamente, uma única força atuando no sistema, em termos de movimento circular. E aí, esse movimento, essa força, é justamente a força o quê? Centrípeta. Centrípeta. É a resultante, no final das contas. E a velocidade, ela está nessa direção. Ou seja, qual é o ângulo formado entre a força e a direção, basicamente, do deslocamento? Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, quando eu pegar esse teto aqui, esse cosseno de teto vai ser o cosseno de 90 graus, que é o quê? Zero. Então, o trabalho realizado pela força, essa força centrípeta aqui, é um trabalho nulo. É um trabalho igual a zero. Beleza? Então, pelo fato dele ser um trabalho nulo, a gente pode dizer, basicamente, que a resposta desse item 3 é nulo ou zero, depende da forma como ele escrever lá. Beleza? Então, a força centrípeta, ela não realiza trabalho, ela não executa trabalho. Beleza? E energia cinética. O que acontece com a energia cinética? O movimento circular, ele é uniforme. Então, pelo fato dele ser uniforme, a velocidade, ou o módulo da velocidade, melhor dizendo, é constante. E a massa, ela é constante também. Por quê? Porque você não mudou o sistema, o sistema é o mesmo. Então, a massa também é constante. E, se você lembrar, a energia cinética é mv² sobre 2. A massa é constante e a velocidade é constante. Então, o que vai acontecer com a energia cinética? Vai primeiro ser constante. Ou seja, no movimento circular, a energia cinética, que a gente conhece aqui do movimento, mv² sobre 2, ela é constante. Fechou. Morreu. Basicamente, é isso. Então, a nossa resposta é, o módulo da força que age sobre o corpo é diferente de zero. O vetor quantidade de movimento muda, ou varia com o tempo. O trabalho realizado pela força é nulo. E a energia cinética é constante, morreu. Letra D é o nosso gabarito. Beleza? Então, é uma questão puramente teórica, puramente de análise de um movimento circular uniforme. Então, é fundamental você saber as características do movimento circular uniforme, que foi o que a gente comentou até agora. Beleza? Show de bola. Agora, a gente já vai para uma questão um pouco mais teórica, ou melhor, para uma questão um pouco mais de cálculo mesmo, demonstrativa. As PSEX também ali em 2019, outra questão bastante recente. Então, dá para perceber que o movimento circular uniforme é realmente muito importante. Muito importante vocês saberem aí. Então, vamos lá. Duas polias A e B. Então, está aqui. Uma polia A e uma polia B, ligadas por uma correia inextensível. Tem raios RA 60 cm e RB 20 cm. Então, uma situação onde isso aqui acontece. Eu tenho duas polias e uma correia inextensível, basicamente, que liga essas duas polias. Onde é que a gente consegue ver isso aqui? Bicicleta, né? Imagina que a gente tem um pedalzinho aqui. Tem um pedalzinho. Aqui, você vai ficar pedalando. Aí, esse pedal, que à medida que você vai pedalando, você vai fazendo com que essa polia gire. Aí, essa polia está ligada na corrente da sua bicicleta. A corrente gira também, em conjunto, com essa nossa polia. E, por consequência, a gente transmite o movimento para aquela outra coroinha menorzinha. E aí, essa poliazinha menorzinha faz com que a gente gire, por exemplo, a roda da bicicleta. Tudo bem? Então, está aí. E esse cara aqui, tem um raio que ele está afirmando que vale 60 centímetros. E esse cara tem um raio de 20 centímetros. Admitindo que não haja escorregamento da correia, e sabendo que a frequência da polia é 30 RPM, ele deu frequência. Que frequência é essa? Essa frequência é diferente daquela frequência angular. Isso aqui é uma frequência linear. Tudo bem? E qual é a relação entre a frequência angular e a linha A? Tem a fórmula lá em cima. Se você lembrar, a velocidade angular é variação do ângulo pelo tempo, ou 2π sobre o período. E o período é o inverso da frequência, então 2π vezes a frequência. Ou seja, essa frequência é essa frequência aqui. Vou melhorar esse π aqui. É essa frequência e essa frequência aqui. Então, a frequência é da polia B. Perceba que ele não quer a frequência angular, ele quer a frequência F. Esses detalhes que são importantes de você também saber no movimento circular uniforme. Beleza? Agora veja, essa situação do problema é uma situação muito clássica e muito importante. Isso aqui é uma transmissão de um movimento circular. Ou seja, eu faço uma polia se movimentar e, por consequência, devido ao fato delas de alguma maneira estarem ligadas uma com a outra, eu também faço a outra se movimentar. E aqui é por meio de corrente. E a corrente tem uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? A peculiaridade da corrente é isso aqui. As velocidades lineares serem iguais. E por que a gente pode dizer que as velocidades lineares são iguais? Analisa comigo. Vamos supor que você pega aqui uma fitinha vermelha e coloca a fitinha vermelha aqui. E uma outra fitinha vermelha você coloca aqui, por exemplo. Aí eu vou girar um pouquinho. Ou seja, eu vou fazer a polia vindo aqui para cá. Tudo bem? Aí ela percorreu uma certa distância X. A correia, pessoal, ela é a mesma. Ela é igual para os dois. Então, enquanto essa correiazinha aqui andou X, aqui, por exemplo, em A, aqui ela também andou o mesmo X. Por quê? Porque a correia não vai aumentar nem diminuir de tamanho. Então, a mesma distância que a correia anda aqui em A é a mesma distância que ela vai andar em B. E o que é a distância pelo tempo? É justamente a velocidade. Então, quando eles estiverem ligados por meio de uma correia, ou eles estiverem juntinhos uns um do outro, que poderia ser uma engrenagem assim, essas duas engrenagens, estiverem juntinho um do outro, a distância que um anda também é a distância que o outro anda, ou seja, as velocidades lineares são iguais. E aí, quando a gente está na mesma correia, então, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Beleza? E a velocidade, como se trata de um movimento circular, pode ser calculada por essa equação. ω vezes R, ω vezes R. Então, a gente chega nessa equaçãozinha. O ω da roda na A vezes o raio da roda na A é igual ao ω da roda na B vezes o raio da roda na B. Pronto, fechou. Só isso. Beleza? Bom, como ele deu a frequência e ele quer saber a frequência de A e quer saber a frequência de B, no lugar de ω eu vou usar a própria equaçãozinha do ω que está associado com a frequência. Que equação é essa? O ω da A vai ser 2 vezes π vezes a frequência da polia A. E quem vai ser a da B? 2 vezes π vezes a frequência da polia B. E aí fica, então, 2π, frequência da polia A, 30, e o raio da polia A eu vou colocar em metros, tá? 0,6 metros. Fechou? E isso é igual a 2π vezes a frequência de B, não sei. E o raio do B eu já sei que é 0,2 metros. Tudo bem? Então, o 2π vai embora com 2π. 30 vezes 0,6 dá 18. Isso é igual a fB vezes 0,2. Então, o que é o fB? 18 dividido por 0,2, né? Que dá 90 rpm e aí, por consequência, o nosso gabarito é a letra D. Daí, pessoal, olha só. É um comentário que eu acho que é bastante pertinente, beleza? Eu coloquei ambos os raios em metros. Para mostrar para vocês que vocês têm que tomar cuidado com as unidades de medida. Se você colocar todo mundo sempre no sistema internacional de medidas, você não vai errar. Então, é conveniente colocar no sistema internacional de medidas? É conveniente. Porém, é necessário? Não. Ele não é necessário. Por que ele não é necessário? Esse cara aqui está em metros e esse cara está em metros. Então, as unidades de medida vão embora um com o outro. Agora, se eu tivesse colocado em centímetro, por exemplo, 60 centímetros e tivesse colocado aqui 60 centímetros, também daria na mesma. Ou melhor, 20, né? Aqui, 20 centímetros, daria na mesma. Porque o centímetro iria embora por um centímetro. Quer ver o negócio? 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 30 é 90. Tudo bem? Então, daria basicamente o mesmo resultado. Só um comentário. E aí, você, na parte matemática, executa da forma que você achar mais conveniente. Beleza? Então, está aí. É isso. Uma questão de transmissão de movimento circular. Beleza? Bom, e se ao invés dele tivesse, se ele tivesse, ao invés de ter colocado na mesma correia, tivesse colocado no mesmo eixo, que é o caso, por exemplo, lá da corozinha traseira da sua bicicleta e a roda da bicicleta. Eles estão ligados basicamente no mesmo eixo. Como é que ficaria essa questão? Porque poderia ser muito bem a questão da SPSEC também. Aí, ele diz assim, duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, tem raios, até coloquei correia inextensível aqui, mas não seria correia inextensível. Tudo bem? Mas deu para você entender a ideia. Estão ligados por um eixo. Por um eixo. Beleza? Ligado por um eixo. Esse eixozinho aqui. Beleza? Esse eixozinho aqui. É o eixo que está ligando esses dois circulos. Então, tem raios 60 e 20, mesmo raio. Beleza? Conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia, ou do eixo, no final das contas. Do eixo, tá? Escorregamento do eixo. E sabendo que a velocidade tangencial da polia é 30, então a velocidade da polia é D. Então, aqui foi o proposital. Porque agora, pessoal, eu não posso afirmar que a distância que esse cara vai andar vai ser a distância que esse cara vai andar. O que a gente pode afirmar? Como esses dois caras estão sobre o mesmo eixo, agora onde é que a gente vai colocar a fitinha? Vamos colocar uma fitinha nesse ponto e vamos colocar aqui uma fitinha nesse ponto. Aí eu vou girar um certo ângulo. Vou girar um certo ângulo daqui pra cá. Certo? Sei lá. Vamos supor que a gente vai girar de 30 graus. Se esse cara girou de 30 graus, como o eixo é o mesmo, esse cara também vai girar de 30 graus. Ou seja, o ângulo que um gira é o mesmo ângulo que o outro gira. Ou seja, a variação do ângulo de A é igual à variação do ângulo de B. Certo? Só que no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a variação do ângulo no tempo é que é igual. Então, se a variação do ângulo no tempo é que é igual, os ômegas aqui são iguais. Agora, se a velocidade é ômega vezes o raio no movimento circular, então o ômega é a velocidade dividida pelo raio, porque o raio está multiplicando e passa dividindo. Então, eu posso dizer que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Velocidade do A é 30. Raio do A é 60. Repara que aqui eu nem mudei a unidade de medida. Eu coloquei centímetro e centímetro. Por quê? Porque eu vou embora. Então, não precisa. Isso é igual à velocidade do B sobre o raio do B, que é 20. Daí vai ficar assim. 30 dividido por 60 dá 0,5. 20 está dividindo e passa multiplicando. 20 vezes 0,5 dá 10. Então, a velocidade do A é 10 metros por cilindro. Bom, quais são as possíveis transferências de movimento circular? No mesmo eixo, no qual as velocidades angulares vão ser iguais. Na mesma correia, no qual as velocidades lineares vão ser iguais, que é chamado de polia acoplada por correio. Ou poderia ser assim também. Aqui são as engrenagens de carro, engrenagem de relógio, de maquinários industriais e agrícolas e assim por diante. A polia é acoplada por engrenagem. Então, quando eles estão juntinhos aqui. Nesse caso, a gente pode dizer que a velocidade linear aqui é igual à velocidade linear de cá. A velocidade angular certamente vão ser diferentes, se eles tiverem raio diferentes. Porque quanto menor é basicamente esse nosso círculo, mais rápido ele gira. E quanto maior, mais lento ele vai girar. Então, com certeza, vão ter velocidades angulares diferentes. Porque o giro está associado com o ângulo. Tudo bem? Beleza? Resumão. Aí, basicamente, de movimento circular do tipo uniforme e com transmissão de movimento circular. Beleza? Então, vamos lá. Questãozinha aqui da escola naval, adaptada para a nossa realidade. Para aquilo que a gente precisa realmente saber desse movimento circular. A figura acima, no caso abaixo, ilustra o movimento de uma partícula P, que se move no plano XY, com velocidade escalar constante, sobre uma circunferência de raio 5 metros. Sabendo-se que a partícula completa uma revolução a cada 20 segundos. Olha só aqui. Uma revolução a cada 20 segundos. O que significa isso? Uma revolução significa uma volta completa a cada 20 segundos. O que é o tempo necessário? Tempo, 20 segundos. Qual a definição? O que é isso? Tempo necessário para se executar uma volta completa, uma revolução completa, uma oscilação completa, tanto faz. É chamado de período. Determine o valor do período, já foi dado. Frequência angular e da velocidade escalar. Certo? Então, vamos lá. Eu quero saber quem é o período, o período já foi dado. Quero saber quem é a frequência angular e a velocidade escalar da partícula. E o raio é de 5 metros. Então, passo a passo. Peros já é 20 segundos. Aí ele quer saber a frequência. Que frequência é essa? É a frequência F mesmo. É a linear, não é a frequência angular. E quem é essa frequência? É o invés do período. É 1 sobre 20, ou 0,05, como está em segundos. A unidade do sistema internacional de frequência é o famoso hertz. Então, 0,05 hertz. Beleza? Show! Aí, sabemos agora quem é o período. Sabemos quem é a frequência. Falta a frequência angular e falta a velocidade escalar. Frequência angular é o ômega e a velocidade escalar é o v. Então, quem é a velocidade angular? 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Tanto faz. Então, 2π vezes. Quem é a frequência? 0,05. 2 vezes 0,05, 0,1π radiano por segundo, que é a unidade do ômega. Ou eu poderia ter feito isso aqui também como sendo 2π sobre o período. 2π sobre o período. Ficaria 2π sobre o período que a gente sabe que é 20. 2 por 20 dá 0,1. E o π sobraria. Então, dá o mesmo resultado. Então, pode ser 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Tanto faz. E a velocidade linear? A gente sabe que é essa equaçãozinha. Ômega vezes o raio. O ômega a gente acabou de descobrir que é 0,1π. E o raio, ele me deu, vale 5. Então, 0,1v5, 0,5π e a unidade do Sistema Nacional de Velocidade, metros por segundo. Morreu a questão. Só isso aí. E agora uma questãozinha bonita. Bonita, 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 para a gente poder fazer um resumão, basicamente, do que é um movimento circular uniformemente variado. Então, α-2018. Uma partícula de massa 1 kg descreve um movimento circular uniformemente variado. O que significa isso? O movimento circular uniforme é no qual a velocidade é constante. Movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Só que ela varia o quê? De forma uniforme. Ou seja, de modo que a aceleração é constante. Certo? E a aceleração, a gente considera a aceleração linear ou também angular, também, de forma uniforme, que vai ser constante também. De raio, 2,25 metros. Iniciando a partir do repouso. Então, aqui, outra informação importante. A partir do repouso significa o quê? Que a velocidade inicial é 0. No instante, T0 é igual a 0. Em T igual a 2 segundos, o módulo da velocidade vetorial é 6. Então, quando o tempo for 2 segundos, significa que a velocidade é 6 metros por segundo, conforme a figura abaixo. A intensidade da força resultante sobre a partícula, no instante, T igual a 1 segundos. A intensidade da força resultante sobre a partícula, no instante, T igual a 1 segundos em newton, vale. Então, a gente vai fazer aqui, basicamente, uma análise bem completa, tá? A gente não vai, primeiro, focar no exercício. A gente vai fazer uma recapitulação de várias coisas, tá? Então, o movimento é circular, uniformemente variado. O que significa isso? Se ele sai de uma velocidade zero, por exemplo, nessa posição, né? Digamos. E aí, ele vai acelerando. E aí, a velocidade vai aumentando cada vez mais e tal, até que ele gira rapidão. Que é o que acontece, por exemplo, com a bicicleta ou com o carro, né? Inicialmente, por exemplo, o carro tá parado, a bicicleta tá parada, então a roda tá com velocidade zero. Aí você acelera, né? Você acelera o carro ou você começa a pedalar, né? Com mais intensidade, cada vez com mais intensidade. O que vai acontecendo com a bicicleta, né? Se você pegar um pontinho da bicicleta, ele vai aumentando cada vez mais a sua velocidade, à medida que ele vai girando. Ou seja, nem o módulo e nem a direção e sentido da velocidade permanecem constantes. Ambos estão variando. O valor da velocidade e o valor também, melhor, e a direção e o sentido também dessa velocidade. Então, isso é um movimento circular uniformemente variado. Aceleração constante. E a velocidade, ela sofre uma mudança de valores uniformemente. E nós temos aqui um, como é que fala? A gente tem aqui um resumão, né? Desse movimento circular, aí, tanto uniforme quanto uniformemente variado, tá? A gente tem uma espécie de comparação. A gente faz uma comparação desse movimento circular uniforme com o movimento mesmo, né? Retilíneo uniforme ou retilíneo uniformemente variado. Quando se dá o movimento em uma reta, em uma determinada direção, a gente tem só grandezas lineares. Aceleração linear, espaço, velocidade linear. Só que quando a gente vai para um movimento circular, a velocidade linear, como a gente já sabe, né? A gente já demonstrou lá atrás, ela se relaciona com a velocidade angular. E como é que a gente relaciona os dois? A velocidade linear é a angular vezes o raio. Se existe uma velocidade angular, tem que existir o quê? Uma aceleração angular. E como é que é essa aceleração angular? Mesma ideia, ó. No lugar de velocidade linear, eu vou colocar aceleração linear. No lugar de raio, não tem o que eu colocar, né? É raio mesmo. E no lugar da velocidade angular, eu vou colocar quem? A aceleração angular. E o que é aceleração angular? É o tanto de ângulo, de velocidade angular que ele vai tendo, que ele vai variando à medida que o tempo vai passando. Certo? Então, ele representa o tanto de velocidade angular que você tem, sendo variado em determinado intervalo de tempo. Então, como assim, né? Porque é meio confuso mesmo. A partir de um movimento circular, ela dá um spinote meio na cabeça aí. Qual que é a ideia? Por exemplo, digamos que o carro tenha uma velocidade de 10 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada um segundo, ele consegue percorrer uma distância de 10 metros se ele mantivesse a velocidade constante. Aceleração gravitacional. Pega um objeto e solta esse objeto em determinada posição. E aí, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que é 10 metros por segundo ao quadrado? É 10 metros por segundo, por segundo. Ou seja, a cada um segundo, ele tem a capacidade de alterar a sua velocidade em 10 metros por segundo. Mesma ideia da velocidade angular e da aceleração angular. Só que agora a gente está falando de quê? De ângulo, né? Justamente porque a gente tem um movimento circular. Então, o que é a velocidade angular? Por exemplo, 10 radianos por segundo. Significa que a cada um segundo, ele tem a capacidade de girar de 10 radianos. O que seria a aceleração? Seria 10, por exemplo, radiano por segundo, por segundo. Ou seja, a cada um segundo, ele tem a capacidade de alterar a sua velocidade angular de 10 radianos por segundo. E aí, a gente faz a comparação. Daí, o espaço, ele é mais conveniente de ser colocado em termos de quê? Cara, se a gente está falando de uma coisa que gira, é mais fácil você medir ângulo do que você medir espaço. Então, o espaço, ele vira ângulo. Por isso, a equação S igual a S zero mais VT fica θ igual a θ zero mais ω, que substitui a velocidade, T. Mesma coisa aqui para o uniformemente variado. Seria V igual a V zero mais AT. Só que quem é que faz o papel da velocidade aqui no movimento circular uniformemente variado ou uniforme, né? É a velocidade angular. Por isso, fica ω igual a zero em vez da aceleração, aceleração angular. Ó, função do espaço, a função do segundo grau. Mesmo esquema. O que é θ vira espaço. O que era velocidade linear vira velocidade angular. E o que era aceleração linear vira aceleração angular. E assim por diante. Beleza? E a observação é que no movimento circular uniforme existe a aceleração centrípeta, aquela aceleração que é aplicada para o centro da trajetória. Tudo bem? Só que no movimento circular uniformemente variado, a gente tem um detalhe também que acaba dificultando a situação em termos dessa ideia de aceleração. Porque eu vou ter aceleração centrípeta. Fato. Vou ter aceleração centrípeta. Só que, além de eu ter a aceleração centrípeta, eu também vou ter uma outra aceleraçãozinha que vai estar na mesma direção da velocidade. O que é que vai surgir essa aceleração? Porque o movimento é uniformemente variado. Se ele é uniformemente variado, a aceleração é diferente de zero. Ela não é constante. Então, eu vou ter duas aceleraçõezinhas. Se eu vou ter duas aceleraçõezinhas, eu vou ter duas forças. Uma força atuando para cá, que é uma força centrípeta. E uma outra força que vai atuar para cá, que é a força associada a quem? A essa aceleraçãozinha que surge nesse movimento uniformemente variado. Bem? Mas aí, vamos lá. Passo a passo. Considerando a primeira informação que ele deu para a gente. Em t igual a 2 segundos, a velocidade é 6 metros por segundo. Que velocidade é essa? Linear. Então, se a gente está falando de coisa linear, vamos utilizar a equação linear. V igual a vezes zero mais a t. Quem é a velocidade final? A inicial, ele já falou que foi a partir do repouso. Ou seja, no tempo igual a zero. Então, a velocidade inicial é zero. Mais a aceleração. Na realidade, o tempo é 2 aqui. E aqui é t. Desculpa, aqui ficou errado. O tempo é 2. O tempo é 2 e a aceleração. Basicamente, é o que a gente quer saber. É isso mesmo. Desculpa aí, pessoal. Ok? Beleza. Show. Opa. Aí. Beleza. Show. Então, o tempo é 2 e a aceleração a gente não sabe. Então, ficaria o que? A aceleração é igual a 6 dividido por 2 que dá 3. Pronto. Morreu. Está aí a aceleração. Beleza? Está aí a aceleração. Show. 3 metros por segundo ao quadrado. E ele é constante. Porque o movimento é uniformemente variado. Então, essa aceleração é a que vai ter durante todo o movimento considerado. Ok? Legal. Daí, aqui é a ideia da força. O que ele quer a força resultante? Eu tenho uma força atuando para cá, que é a força centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Eu tenho essa força atuando para cá também, que é uma massa vezes a aceleração. Então, essa aceleração aqui, ela normalmente é diferente dessa, né? Porque a aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta aqui, ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E essa aceleração, não. É dada por uma equaçãozinha que a gente acabou, igual aquela que a gente acabou de fazer, né? V igual a zero mais at, né? Então, normalmente, essas duas acelerações, elas não são iguais. Ou, melhor dizendo, não necessariamente elas necessitam ser iguais, até para deixar mais completo. Tudo bem? Beleza. Agora, a força nessa direção, o que acontece? Eu sei que é quem? A massa vezes a aceleração. A massa, eu sei que é 1 e a aceleração é 3. Então, a força aqui é 3. Tudo bem? E a força centrípeta, ela é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que ele quer o quê? No tempo igual a 1. No tempo igual a 1, eu vou e aplico de novo. V igual a V0 mais AT. O V0 é 0. A aceleração, eu já sei que é 3. O tempo é 1. A velocidade é 3. Então, aqui no lugar dessa velocidade, eu vou colocar 3 metros por segundo. Por que eu tenho que colocar 3 metros por segundo? Eu não poderia ter colocado um outro valor. Por exemplo, eu não poderia ter colocado 6 metros por segundo que foi dado lá. Por quê? Porque ele não quer no tempo 2 segundos. Ele quer no tempo igual a 1. Vamos só voltar aqui na questão para ficar claro essa situação que eu acabei de colocar. Porque ele quer a força resultante sobre a partícula no instante que esteja igual a 1 segundos. Então, eu tenho que aplicar a velocidade na força centrípeta no tempo igual a 1. Por isso que eu apliquei igual a 1 segundo lá. Beleza? Show! Então, a velocidade é 3 metros por segundo. Então, quem é que vai ser a força centrípeta nessa situação? M² sobre o raio. A massa é 1. A velocidade é 3² e o raio lhe deu 2,25. Isso dá 4 N. Então, eu tenho uma força de 4 apontando para cá e eu tenho uma força de 3 apontando para lá. Quem é a força resultante? A força resultante é o somatório vetorial das forças. Aí, eu coloco o quê? Um vetor junto do outro, a frente de um, a traseira do outro. Então, a força centrípeta nessa direção e a força mesmo devido à aceleração nessa direção. E quem é a força resultante? O vetor que vem da traseira do primeiro até a frente do último. Então, esse cara aqui é a força resultante. Se você observar, isso aqui é um triângulo pitagórico. Esse ângulo é 90 graus. Se é um triângulo pitagórico, esse cara é a hipotenusa. Esse cara é cateto e esse cara é cateto. Cateto 1, cateto 2. Potenusa ao quadrado, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Ou, força restante ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 25, raio de 25, 5 N. Então, seria essa a força resultante. E aí, por consequência, o nosso gabarito é a letra B de bola. Tudo bem? Então, cuidados que vocês têm que ter aqui. Percebe que eu fiz um resumão das equações e a gente não utilizou nenhuma delas aqui. Por quê? Porque esse tipo de concurso aqui é um concurso que está querendo saber se você entende o raciocínio da questão. Se você sabe o que ele significa. Então, por isso que a gente fez toda essa discussão em cima da questão. Pode acontecer de você ter que fazer uma questão aplicando aquelas equações, aquele conjunto de equações que a gente colocou? Sim, sem dúvida alguma. Pode acontecer. Mas, de qualquer forma, tudo aqui é uma questão de raciocínio. É você adaptar o seu raciocínio do linear para esse raciocínio do movimento circular. Tudo bem? Basicamente, é essa a essência da parada. Aí, vou fazer até uma questão aqui adaptada. Imagina, por exemplo, se ele tivesse perguntado para vocês quem é a aceleração angular do movimento. Como é que a gente acha a aceleração angular do movimento? A aceleração que a gente calculou anteriormente é a aceleração linear. Só que quem é angular? A aceleração linear se associa com a angular desse jeito. É só você lembrar aqui. Velocidade em ω vezes r. Se eu vier para a aceleração, o que vai acontecer? O raio não vai mudar. A raio é raio mesmo. Agora, a velocidade angular vem para quem? Para uma aceleração angular que a gente chama de α. E aí, a equaçãozinha basicamente é essa. Pronto, está aí. É uma equação do circular uniformemente variado. Então, quem é o α? A sobre r. 3, que é a aceleração sobre o raio, 2.25. E aí, qual é a unidade? Essa é a unidade padrão, basicamente, da aceleração, radiando por segundo ao quadrado. Beleza? Então, poderia ser assim. Aí, ele poderia te perguntar. Pô, beleza. Qual é a velocidade angular no instante 5 segundos? Aí, você pega lá. θ igual a θ zero mais α vezes tempo. Pô, no tempo 5 segundos. Ou melhor, vamos até colocar assim. Tempo 2.25 segundos para facilitar a nossa vida. Quem é o θ zero? Como ele não deu, a referência é zero. Quem vai ser o θ no instante 2.25 segundos? O α, que é 3 sobre 2.25, vezes 2.25 segundos. Corta, corta. 3 radianos por segundo. De onde é que vem essa equação? S igual a esse zero mais... Ou melhor, v igual a v zero mais a t, né? Porque aí, a velocidade linear vira velocidade angular. Então, v igual a v zero mais a t. Ou θ igual a θ zero mais a t. Né? É, α t. Ah, se ele quisesse a função do... Se ele quisesse, sei lá, o espaço lá, né? Aí, seria aquela outra equação lá. θ... Ou melhor, é exatamente a θ... Escreve a velocidade angular, né, pessoal? Desculpa. Escreve a velocidade angular. θ igual a θ zero mais ω zero t mais α sobre 2t ao quadrado. Então, isso aqui seria radianos por segundo mesmo, né? Então, isso aqui seria o ω, velocidade angular. Então, se ele quisesse o ângulo mesmo, e não a velocidade angular, né? O ângulo mesmo. Como é que a gente faria? θ zero é zero. Velocidade angular inicial, realmente, aqui era zero mesmo, né? Porque ele saia do repouso. Então, seria... Escreve também seria zero. E aí, ficaria θ α 3 sobre 2.25 vezes o tempo, sei lá, 2.25 ao quadrado. Aí, ficaria, ó, corta quadrado com quadrado, 3 vezes 3.25, né? Então, daria 6 mais... 6,75, né? Radianos, que é a unidade do ângulo. Tudo bem? Então, poderia ser questões como esse tipo que a gente acabou de fazer, tá? É você analisar, você fazer a comparação dos dois, né? Fiz aqui mais ou menos de cabeça, e às vezes acaba você confundindo um pouco, né? Mas, se você colocar no lápis mesmo, pega o lápis, bota no papel, você vai fazer essas comparações com tranquilidade. Pô, o que é a velocidade? Velocidade angular. O que é a aceleração? Agora vira a aceleração angular. O que é o espaço? O espaço, pô, eu tô falando de uma coisa circular, então o espaço vira o ângulo. Então, você vai fazendo essas comparações e aí você consegue fazer esse paralelo de linear pro angular com tranquilidade. Beleza? Então, basicamente, é essa a nossa aula de hoje. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição.